Abre um outro, não há mais um chave. E um canal. Por favor, com o bem de fogo. Obrigado. Bom, desculpe de andar, se tem tudo que se bom. Não, 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 não. Senhor, eu estou com o que eu estou com o que eu estou com. Loco, vou falar com o que eu estou com o que eu estou com o nome do lado. Abre o jeito, então, só. Obrigado. Onde você está? Obrigado. Obrigado. Nós vamos negociar quatro protocolos. Então, certos d'accord, o protocolo, o cessé do feio. Nós já declaramos 24 horas antes, porque hoje, hoje, nós já declaramos. E nós já telefonamos a Narcola. Não, não em todo, mas eu acho que, em geral, nós devemos nos reunir para o português para signar oficialmente os acordos com o presidente do município. com o presidente do município. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar M. Valin, que é francês. Pois que... Você sabe que eu sou o presidente do PS em Bélgica, mas também sou o presidente do Partido Socialista da Comunidade Europeia. E, então, Jean-François Valin é secritaire-général adjunt, o secritaire-général é português alemão de notre union des partis ao nível da comunidade europeia. Muito obrigado. Muito obrigado. A V. Mas, por isso que o tempo está limitado, eu acho que é melhor que o proceder, para, talvez, o mais o mais preciso, Cécile, por que isso funcionava melhor que o Badalité? O que mudou? Primeiro, Sr. Presidente, ao Badalité, os programas foram preparados por os países, por os países da linha do front e os grupos de franceses. Mas como nenhum dos países não haviam contato com os Estados Unidos, eles não haviam contato com os Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo, eles deveriam fazer dois meses ou não chegar a fazer um acordo. E quando nós estamos negociando esse acordo com a médiación portuguesa, nós estamos chegando a um acordo com o Império. Não, 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 não. D'où o Império? Sim, sim. Então, os amigos que eram, os amigos naturais do Império, eles tinham outras opções e outros problemas. Então, lá, eu acho que os políticos não falam muito bem. Eu acho que os políticos não falam muito bem. Eu acho que os políticos não falam muito bem. Eu acho que os políticos não falam muito bem. Eu acho que os políticos não falam muito. Eu acho que os políticos não falam muito bem. São eles, não, não. Nós estávamos em Geneve com o embaixador em Luzén. Então, ele também participou em uma de suas recepções. Vamos fazer parte disso. É só isso. Isso era antes de vir aqui. Porque nós fizemos Londres, Genéve, Bonn, então nós estamos vindo aqui à Papi de Paris. A gente tem um grande abraço, e a gente tem um grande abraço, e a gente tem um grande abraço. Obrigado.